Atenção Vem aí Com os mais Top DJs B.J. Lipe S.C. B.J. Augusto Moraes Augusto Moraes DJ Vitor DJ B.S.C. E mais DJ Prat.S.C. Só produção criminosa. Você quer que eu dou pra você? Sim. Eu não posso não ser muito criança. Você não vai aguentar comigo não. Sou criança, mas a madeira é grande. Olha só, gente! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te faço um voto A K47 é o porte do homem Refio brasileiro, a israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu pára e pensa E se tu brotar numa tela é só socadão O touro é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a Glock não Rapista o bonde é fodeiro e não amarela Bota a cara no dedo pra bater estresse As piranha desce, as piranha deli Os amigos vêm de menos pediu e enriquece As piranha desce, as piranha desce Bota a cara no dedo pra bater estresse Os amigos vêm de menos pediu e enriquece As piranhas descem, as piranhas descem Já sabe que eu gosto daquela difamação Aquele fone com muito palavrão Tá, tá cheirando? Vem pro baile do santuário Que eu vou te deixar maluco Leite, lipe, esse chico Se tu não gosta, tua amiga gosta Não pode pular, 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 pular Pula, 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 pula Aê, aê! Posso falar qual é da treta? Empurre, burre, 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 burra, anna Toma na peca Toma na peca Toma na peca Paz e seu leão da 17 é nó né vim É nó, nel cool Reddje Kick Blood Doida, toda fumadona tá no meu QG Deitada na minha cama, querendo me ver Com saudade da Jonga, lembrei de você Chapada de Bucana AJ, Lipi, S.G. Chapada de Bucana Vai me visitar, vai me vencer Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na glock do paz, senta que o cria quer mais Bola com o ouvido, que o violete é sagaz Sá na glock do paz, senta que o cria quer mais Bola com o ouvido, que o que é sagaz Vai me visitar, vai me visitar Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na glock do paz, senta que o cria quer mais Bola com o ouvido, que o violete é sagaz Vai me visitar, vai me visitar Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na glock do paz, senta que o cria quer mais Bola com o ouvido, que o que é sagaz Sá na glock do paz, senta que o cria quer mais Esse é o DK20, ele não é moda, ele é foda Ele é foda, ele é foda Natalha tua safada, mas que coisa absurda Natalha tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, cê trago no pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Se você quiser, eu fico 24 e faço a posição, tu também vai checar no XRE. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta. DJ Augusto Moraes. Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, 봐 pra puta. Toma essa filha da puta, monta. Ah! Toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta. Toma essa filha da puta, temperstarter. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jesus. Tchau. P Saucazar. Tchau. 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 Sempre gostoso em que eu peca a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, vem me amando Uma cura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, viu o que ela chama Te conheço, piranha Você não dá certo pra namorar Dizeteu, dedadinha, nem me deu clima da tega Ô moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu, que ela é pira, ela é solteira Bebe, bebe, fica tega Joga esse popô com a pose gostoso demais Mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar É até vida, não está descarado Corre, aplica a bebida Abre do chá depois do Nem todo vilão é ruim Nem todo herói é bom O Ibota é vacilão Nós não gosta deles não Eles mata a inocente E pende nossos irmãos Já tô de pé no plantão De desejo e muito pão Se plantar vai ver o band Não é de poupar muito som Nós tira o quarto a mão Nós joga a granada em cima Deixa a favela meca e hoje tem festa no afino Chama o Ubi pra bandida A hippie da clandestina O Natan que patrocina a putaria na piscina Joga essa bunda pra cima Joga essa bunda pra cima O Natan que patrocina a putaria na piscina Joga essa bunda pra cima Joga essa bunda pra cima Tô na tanque, patrocina a putaria na piscina Tô na tanque, patrocina a putaria na piscina Mais uma do NT Mais uma do NT Juntou com o papo e medir Até oito horas da noite Vi meu insta, tô assustado Perguntando qual a borra Na cama e tu de lado Tô castelando novinho E fala logo o que tu quer Se vai ser tão bom Que isso de tua mulher Ouvi isso de tua mulher Ouvi isso Ela se amarra nos bandidos E não nega isso Que eu sou do morra Vem jogando, faz o que? E se a roupa tá no perigo Só pra ver E se a roupa tá no perigo Só pra ver Ela se amarra nos bandidos E não nega isso Que eu sou do morra Vem jogando, faz o que? E se a roupa tá no perigo Só pra ver E se a roupa tá no perigo Só pra ver Ela se amarra nos bandidos E não nega isso Que eu sou do morra Mas não nega isso Que eu sou do morra Tô na esquina Tô na esquina Tô na esquina Aqui deu um rico, valeu, filho Tô na esquina Tô na esquina Tô na esquina Tô na esquina Tô na esquina